Salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Bom galera, hoje eu vou falar basicamente pra vocês sobre um dos hacks que eu mais repudio dentro do CS2. Galera, simplesmente eu estou abismado com o tanto de cheaters desse nível que tá tendo no CS2. Que aí alguns dias sem postar, mas pra quem não sabe, eu consegui descobrir uma das conquistas, entre aspas, tipo, como é que eu posso dizer? Uma das coisas mais importantes pra mim atualmente, em toda a minha vida, que eu descobri, consegui descobrir nesses três últimos dias. Então eu não consegui gravar pra vocês, não consegui fazer nada. E se o editor puder colocar aí, colocar pra vocês galera, essa coisa que é mais importante que aconteceu pra mim nos últimos dias. Lembrando pra vocês rapaziada, que eu vou fazer o máximo pra essa pessoa em si fazer, seguir no meu ramo, ou ser inteligente, trabalhar, estudar, entendeu? Fazer o melhor possível pra mim fazer com que ela seja uma pessoa justa, humilde, e o que é mais importante, verdadeira. A mamãe me fala que você parece uma Barbie, é tão linda. Titia, confesso que já... Está indo muito bem. Amo quando você deita na barriguinha da mamãe pra fazer. Eu não sabia que a vida como estaria só quando ela trouxe as vozes. Para que você continue cuidando sempre de mim. Sei que sou uma novidade muito grande pra você. Mas que está indo muito bem. Amo quando você deita na barriguinha da mamãe pra me ouvir. Amo todas as suas vidas, por favor. E saiba que papai vou te dar muito orgulho e que você nunca mais estará sozinho. Pois estarei sempre com você. E se eu for um menininho, quero aprender tudo que você faz. Porque você é um pássimo papai. E se eu for uma menininha, não precisa ter seguro. Eu sei que a ansiedade é quase um menininho. Mas já vai adianta. Mas já adianto que vou ser igual a Titia Márcia. Vou amar a maquiagem, vou querer sempre não matar nunca. É galera, em parceria com o K-Drop, o canal de TCSGO vai sortear 5 facas. Sendo 2 facas em um sorteio e 3 em outro. Vale muito a pena você participar desse sorteio. Porque são poucos depositantes. Como vocês podem ver, atualmente tem só 3 depositantes. O valor mínimo de 2 dólares. Se deposita 2 dólares, você já está participando. Não vai precisar preencher filmulário nem nada. É só você entrar no site, depositar o cupom NXSGO e clicar no link da descrição para participar do sorteio. Tá bom? É muito simples e fácil. Venha participar e ganhar uma faquinha. Bom rapaziada, agora sim, depois de vocês terem visto essa novidade aí. Queria dizer para vocês, rapaziada, que além de acima de tudo isso aí, o DNQ é agradecer a todo mundo, todo mundo que acompanha o DNX. Tem muita gente que acompanha o DNX tem muito tempo. Então, isso é uma conquista não só para mim, para alguns dos meus inscritos, inscritos, pessoas que me acompanham aí. Finalmente, não tem base não, galera. Tem gente que me acompanha há muito tempo mesmo, tá? Desde a época do Minecraft, essas coisinhas que eu gravava, etc. Então, essa é uma conquista que eu tenho que falar aqui no canal. Estou muito feliz por isso, tá? Então, vamos continuar aqui, galera. Hoje a gente vai falar nada mais e nada menos que o Legit Hacking no CS2. Isso aqui está a coisa mais, mais escrota possível. Para quem não sabe o que é o Legit Hacking, é mais ou menos isso aqui que os senhores vão ver aqui agora. A rapaziada vai jogando o CS2 e ela não joga totalmente cheatada, ou rodando, ou que seja aquela coisa, mas ela não deixa de não estar cheatada. Ela basicamente usa o cheater, mas usa, assim, levemente, despercebidamente. Tipo, agora ali, o cara vem avançando, a pessoa basicamente já sabe onde a pessoa está, que tem agora no negócio. Aqui ele não está tão legitimente, não. E como vocês podem ver, ele está jogando no modo Premiere, que é do CS2. Aí tem muita gente que olha isso e fala, nossa, beleza, vou usar o cheaterzinho do bacana ali, mano. E aí que pega todas essas pessoas, rapaziada. O VAC é bom? Não, não é 100%, mas ele também não é bobo, não, mano. Existe o famoso onda de VAC ban, que existe dentro do CS2, para quem não conhece, para quem não sabe. É muito complicado isso aí, porque ele banha geral mesmo, que tiver cheatado. Ai, DNA, nossa, meu hack é indetectável. Mas ele passa a peneira, isso acontece de um... Não sei em quanto tempo, mas acontece, tá? Porque não é nada divulgado pela Valve, ele só simplesmente fala, toma, é agora que a gente vai pegar os caras. Os caras acham que está cheatando, beleza, que o hack deles é indetectável, que não sei o que lá. E pum, acontece a parada. Mas isso aí é normal. Isso no mundo dos hackers são normais. As pessoas que cheatam há mais tempo, sabem que existe esse negócio de hack, não sei o que lá, de onda de ban, que não sei o que lá. E muitas das vezes o anti-cheater melhora, porque para quem não sabe, a gente tem basicamente desenvolvedores para estar ficando por dentro disso, para estar avaliando novos negócios. E olha só o KD do filho e da mãe, mano. 20 mil pontos 100. Aí você chega para jogar com um cara desse, você fala, não, o cara é bom, velho. O cara joga demais. Mas mal ele sabe que já sabe onde é que os caras estão, onde é que os caras podem aparecer, onde ele pode ir, onde é que não pode. Então, tipo assim, sinceramente, para ser sincero, não é algo que eu apoio, não é algo que eu me simpatizo. Como nos últimos vídeos eu falei que eu simpatizo com um hack, que é basicamente um dos hackers que ele está usando aqui agora. Não sei se vocês sabem, mas comenta aqui abaixo, porque eu comentei com vocês em algum dos vídeos passados. E também gostaria de saber se vocês estão acompanhando por esse motivo. Comenta aí qual hack que eu apoio, entre aspas, algumas pessoas ter usado ou usando, que não é o certo, mas é um dos hacks que eu mais tenho a oportunidade de apoiar. E eu já falei diversas vezes isso, por um motivo muito claro e bem óbvio, tá? Então, galera, o que acontece? O que eu quero passar com esse vídeo aqui? Eu quero passar com vocês, galera, sobre esses famosos legit hacks. Às vezes tem um cara chorando no seu time, não é à toa não, mano. Tem gente que está agitando no CS2. É claro que você consegue perceber. Tem gente que chora é porque é ruim mesmo. Inclusive, marca seu amigo que é ruim aqui nesse post, nesse vídeo. Porque tem gente que é ruim mesmo, galera. Que nem aqui, ó, o cara está plantando, ó. E já sabe que o cara ia vir, parou de plantar. Então, tipo assim, é muitas coisinhas que você adquire em conhecimento, até mesmo vendo esse tipo de vídeo aqui no canal do NXS Go, que vocês vão pegando a ideia de ir sabendo como é que o cara... Por que o cara está cheatado, etc, não sei o que lá. E às vezes ainda acaba que o cara... Muitas das vezes os caras cheitas legit assim, perde, mano. Perde por conta de quê? Por conta que está cheatado. E outra vez que eu queria falar para vocês sobre o cheater, é uma coisa muito importante. Recentemente foi banido muitos jogadores da atualidade, jogadores que estão toppers mundial do CS2. E foi banido porque estão cheatando. Então, a Valve está trabalhando para melhorar o melhor jeito possível, para estar banindo essas pessoas que estão cheatando no CS2. É claro que nem todo mundo é cheatado, Então, recomendo uma coisa, não fica chorando nas partidas de competitivo, porque é algo que simplesmente não precisa nem adianta vocês chorarem. Porque sabe qual é a maior diversão dos caras que estão cheatando? É você chorar. Essa é a realidade. Então, tipo assim, beleza. Você viu o cara que está cheatado mesmo? Confirmou, comprovou. O que você vai fazer? Você vai denunciar ele, você vai conversar, você vai falar com o seu time. Galera, esse cara está cheatado mesmo. Vamos reportar ele. E é assim que funciona. Porque se você ficar... Ai, meu Deus, ele está cheatando. Meu Deus, ô cara, você é ruim demais. Xingando no chat, etc. Mano, você não ganha nada com isso. Essa é a realidade. Então, saiba conversar, saiba entender que essa é a realidade. Lembrando, uma das coisas muito importantes também é que os caras são extremamente doentios. Porque, tipo assim, esses caras, às vezes, mantêm conta com mais de 5 anos de Steam, mais de 10 anos de Steam. Por que esses caras estão chutando? Porque não faz sentido, mano. Porque os caras que... É difícil ter uma conta dessa. Infelizmente, não é, galera. Porque é o seguinte, para você ter medalha de 5 anos, 10 anos, que seja, 10 anos ainda não. Mas, basicamente, para você ter essas contas, é bem mais fácil do que você ter uma conta normal. Porque as pessoas abandonam muitas contas na Steam. E quando você tem mais de 5 anos na Steam, você ganha essa medalha, tá bom, galera? Então, é normal as pessoas terem mais tempo de negócio, né? Mas, guys, é isso aí. Eu espero que eu tenha passado um pouco de conhecimento para vocês sobre o que é o Legit Hacking. O Legit Hacking é isso, mano. É as pessoas chitar, mas chitar sem ser rodando, sem ser aquelas pessoas agressivamente. Então, tipo assim, se você ver um cara que está muito bom no CS2, acontece do cara ser realmente bom. Mas tem uma grande parcela, que eu não recomendo você ficar chorando também dentro do CS, como eu já falei. Tem uma grande parcela que são cheatados, sim, mano. E a gente consegue identificar essas pessoas com algumas atitudes que elas estão fazendo. E você pode admirar essas pessoas. Não, óbvio que não. Porque tem muita gente no time, no próprio time, amigos, que avalia e fala Nossa, cara, o cara joga bem, que não sei o que lá. Mesmo sabendo que o cara está cheatado. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Não se esqueça de sair daqui sem se inscrever. Apoie o canal do NXSGO, o novo papai do ano. E eu vou trazer muitas coisas aqui para vocês. Que der para me trazer, eu vou estar trazendo, tá bom? E é isso aí, galera. Grande abraço. Até a próxima. Ah, mano, o cara está matando o varado na smoke, velho. Aí, é triste, né? Aí, é triste, né?